Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem está falando é o Leandro Silva Dantas, você está no canal Você do Tempo E hoje estamos aqui com um vídeo especial, o nosso 14h da arte E um vídeo especial não só por ter nossa nova câmera, mas sim por eu estar tentando participar do concurso cultural de 100 mil inscritos do canal TubalaTubo Galera, não sei se pode participar então, porque eu sou do Brasil, mas se puder então eu estarei participando Mas mesmo assim galera, vai estar aí o link do canal na descrição e vocês cliquem, entre lá, caso goste do canal se inscreva-se Que é um canal que eu me inspiro muito, então eu tenho certeza que vocês vão gostar E só para deixar bem explicado, meu nome é Leandro, caso eu esteja participando do concurso do canal TubalaTudo E eu vou ensinar como fazer uma bazuca ou uma mini zarabatana neste vídeo, dependendo do que você quiser seguir Colocando bexiga ou não E só deixando bem explicadinho, vocês vão precisar de bexiga Tesoura sem ponta, lembrando que ponta machuca e peça ajuda pelos seus pais responsáveis Uma fita crepe ou durex Desses durex pode ser do pequeno, é mais recomendável Um pedaço de cano PVC E também um tubinho desses de papel higiênico ou papel toalha Lembrando que papel toalha é melhor Vocês vão utilizar aqui uma tesoura para recortar o seu tubinho E galera, para quem quiser participar, o concurso vai até o dia 4 E caso precisem, por favor, votem em mim no canal E depois, galera, de recortar, vocês vão enrolar dentro do seu cano Depois de enrolado, é só passar durex em Nas duas pontas, a de cima e a de baixo, e no meio Galera, esse canal tem várias coisas, sendo fazer arminha, pistola, dobradura, etc É um canal que eu me inspiro muito Então, eu estou aqui mais, não só para participar do concurso Mas sim para deixar vocês informados sobre os canais Que também tem muita criatividade e faz muita coisa E galera, caso eu ganhe o concurso, que eu acho muito difícil Porém, não... impossível Eu gostaria de ganhar a maleta com os itens, cola quente, etc Mas caso isso não seja possível, e sei lá Eu... são três prêmios Então, para ganhar a maleta com os itens Ou as duas blusas Caso eu não consiga ganhar a maleta Se eu não for para a final, pode ser a blusa de frio, o moletom Ou caso eu não tiver a moletom, pode ser a blusa que sobrar E caso precise de mais alguns itens, mais alguma coisa para me falar Eu mando pelo Facebook Do canal Puba Lá Tudo E galera, depois de recortar a bexiga, vocês vão colocar na ponta E vão passar durex Como vocês estão vendo na imagem Lembre-se de deixar aquele like E se inscrever Caso você não conhecia o nosso canal E está conhecendo a partir de agora Lembre-se de se inscrever Seja bem-vindo ao nosso canal Nós temos também Nós temos também um blog Que fala sobre aplicativos para o aparelho Android E atualizações O link vai estar na descrição E vamos testar a nossa Bazuca Ou usar a batana Como alguns conhecem Em algum outro lugar do país E eu não sei se vocês tem o mesmo Digamos o mesmo nome Em vários outros lugares Espero que todos vocês tenham gostado Lembre-se de deixar aquele like Se inscrever no canal Deixar aquele comentário Pedindo o seu pedido E lembrando de assistir os nossos outros vídeos do Área da Arte E muito obrigado a todos que estão nos assistindo E tchau E aí E aí E aí E aí E aí